Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, os Dell Sweet Gold já estão disponíveis aí para todos acessarem e aproveitar as promoções dessa semana. Hoje é dia 7, então válidas até dia 13 de novembro. Então cara, já vou logo avisando de uma vez, eu não vou ficar aqui me enrolando, mostrando a lista para vocês, a maioria não é relevante. Então guarde seu dinheirinho para a Black Friday, mas sim, tem duas coisas aí que eu vou recomendar para vocês, para vocês aproveitarem nessa promoção. Lembrando que eu vou deixar a lista na descrição para vocês olharem com detalhe, tá ligado? Com mais calma aí o que está na promoção. Então vamos aqui, primeiramente o que eu recomendo para você é a DLC do Forza Horizon 3, 3872, que é a DLC Blizzard Montanha. Para quem tem um jogo Forza Horizon 3, essa DLC é obrigatória. Segundo, o segundo é que o Homefront pelo preço acho que também é bacana, então são três coisas, pelo preço eu acho que dá para pegar. Esse jogo eu peguei ele mais ou menos nesse valor mesmo, mas eu ainda não zerei, mas eu acho que vale a pena sim, R$23,60 o Homefront Revolution. Tem mais algumas coisinhas aqui, deixa eu passar para vocês verem tudo, tá ligado? É só isso aqui que tem promoção essa semana, a não ser que apareça mais ofertas especiais, mas basicamente é isso que está aqui. Agora, o grande destaque dessa promoção que eu super recomendo para todo mundo é o Quantum Break por R$39,00, cara. Está valendo muito a pena, quem não tem, pega, pega, mano. R$39,00 conta está de graça, geralmente fica em mídia física R$40,00, R$50,00, algo assim. Então R$39,00 na live, cara, está valendo muito a pena, ainda mais você que compartilha conta, por exemplo, se alguém aqui compartilha conta, cara, vai sair num preço muito barato, tem um exclusivo de peso, exclusivo bacana, velho. Dá para você fazer um mil de Gamerscore nele. É difícil ter um exclusivo, um AAA fácil de fazer mil de Gamerscore. Esse jogo é de boa para você fazer mil, é de boa para você completar e fazer um 100% nele, cara. E, além de tudo, é um jogão cinematograficamente falando também, porque é um jogo baseado também em... É como se fosse filme mesmo, uma história muito bem contada em cortes cines lá, stream, essas paradas assim. Cara, então vale muito a pena, beleza? Então vou deixar na descrição para vocês olharem com calma e, cara, é isso daí. Basicamente, a Blizzard Montanha e o Quantum Break, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi. E deixa no comentário o que você pegou dessa promoção aí. E deixa no comentário também o que você está esperando para comprar na Black Friday, tá ligado? Eu, cara, eu vou ver se eu... Se, cara, tem um desconto maneiro no Assassin's Creed Origins, por exemplo. Que é um que eu estou de olho aí, tá ligado? É um jogão da porra, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi.